E agora, pra você descendente ficar mais linda, tem maquiagem oriental. Nós vamos receber aqui a Andréia Vieira, maquiadora. Tudo bom, Andréia? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ela que faz parte aí da equipe do Agnaldo Cabelos. E aqui a gente tem nossa modelo, a Priscila Yumi. Certei, Priscila. A Priscila já tá metade maquiada. Daqui a pouco a gente vai fazer ao vivo as dicas. E essa metade a gente vai mostrar pra você de casa todas as técnicas pra você oriental ficar ainda mais bonita. Realçando o olhar, né, Andréia? Seja bem-vinda mais uma vez. Primeira dica para os orientais. As mulheres orientais, elas têm um pouco de dificuldade e medo de passar o lápis de olho. Primeira dica. Lápis, a prova d'água. E daí pode passar sem medo, né? Legal. E daí, ela pode passar um pouquinho mais grosso, né? Um pouco mais grosso. Por quê? Nesse comecinho aqui, é um pouquinho saliente. Certo. Então a gente passando o lápis um pouquinho mais grosso, vai dar mais profundidade no olhar. Vai ficar com o olhar mais aberto, né? Depois a gente dá uma esfumaçadinha. Pode fazer sem medo. Normalmente as mulheres abrem o olho e assustam. Meu Deus, vai ficar muito preto. Mas pode ficar tranquila. Fica muito legal. Deu mais esfumaçadinha. O segundo passo foi o que eu usei aqui. Passei uma sombra chocolate. E também vai ajudar a dar uma profundidade. Em relação a cores, tem alguma sugestão? Não entendi. Em relação às cores usadas? Então, depende muito, né? Se for pro dia, que a gente fez pro dia. Estou usando cores mais neutras. Pode ser cores nudes também, pra não ficar tão escuro, né? Certo. Depende muito. Se for maquiagem pro dia ou pra noite, né? Depende também. A pessoa, às vezes, ela gosta de uma maquiagem mais forte. Em orientais também, que não gosta muito. Normalmente a gente sobe um pouquinho no cônvoco, né? Pra poder dar mais profundidade, pra abrir mais o olhar. É uma técnica, então, se você deixar mais escuro, pra dar essa profundidade, pra aumentar os olhos. Isso. Certo. Mas como tem orientais que não gostam, você pode estar usando o chocolate. E tá esfumando bem esfumadinho. Sempre, aqui no final, mais redondinho. Porque se puxar, vai ficar, o olhar vai ficar menor, né? A gente não quer isso, a gente quer aumentar. Então, aí no final mesmo, redondinho. Isso, fazer assim. Sempre respeitando esse limite, nunca passando. Senão ele vai ficar mais puxado. Eu vou pedir pra você, novamente, mostrar pra gente, exatamente onde é o limite. André, a gente tá até ali com o monitor. Pode fechar na nossa modelo, gente? O limite, se você puder mostrar. Porque aquela hora, a mão ficou bem na frente, não deu pro pessoal de casa ver. Não, não tem problema, só pra... O limite... Olha, tá vendo ali, André? É isso. Essa é a marcação, tá? O limite é esse daqui. E se fazendo, ele ficar arredondado. Não puxando. Perfeito, agora deu pra ver certinho. Sempre esfumando bem esfumadinho. Pode também usar o dedo, que ajuda bastante. Muitas pessoas até preferem, né? Isso. Principalmente nessa parte aqui, que fica aquela marcação. Onde a gente para, que é o limite, né? Como fica aquela marcação, a gente vai dar uma esfumadinha, fazendo esse movimento. E esse aqui é o limite, né? Pra não ficar aquela maquiagem puxada. Perfeito. A linha mais escura com lápis, a gente percebe que ela tá bem intensa, né? Ela tá grossa. A dica é essa mesmo. Se eu fizer uma linha bem fininha, posso comprometer a maquiagem, Andréia? Não, depende muito. A Yumi, ela abre o olho um pouquinho. Quando ela abre o olho, essa parte do olho dela, que é a parte mais pertinho do cílio, não é tão saliente. Tem orientais que já é um pouco mais. Então, quando abre o olho, a tendência é entrar um pouquinho pra dentro. Então, por isso que a gente faz a marcação do escuro mais grossa, né? Entendi. Que nem no caso dela, ela pode usar assim, que eu fiz mais grossinho, e pode usar também o fininho que fica bom. Tá. Porque ela não tem aquela saliência que vai sumir, entendeu? Aquele gordinho aqui em cima. Legal. Pra quem gosta de maquiagem também pra noite, a gente pode... Aqui eu tô fazendo bem natural, né? Eu fiz esse lado dela. Eu fiz bem natural. Mas daí pode colocar um pouco mais. Sempre colocando um pouquinho, sempre de pouquinho, porque daí você não perde o jeito. Porque se colocar muita sombra, ele acaba manchando também. Aí tem que ficar limpando, irrita os olhos, né? Aqui também eu deixei esse lado da pele dela sem fazer. Pra ensinar pras orientais em casa, a tirar esses vermelhinhos da pele. Ela tá com bastante vermelhinho, né? Ah, essa dica é boa. Então, como tirar esses vermelhinhos? E aqui também, na região do cônvaco, o que que eu fiz? Pra não ficar uma maquiagem muito forte, eu passei um lilás. Mas é bem pouquinho, só pra dar um toquezinho a mais. A gente aplica no cônvaco. Vai subindo de leve. Sempre respeitando esse limite, pra não ficar aquela maquiagem puxada que eu te falei. A gente tem mais dois minutinhos, André? Então, se a gente puder finalizar o olho, eu queria que você desse outras dicas também. Até aproveitando as cores agora pro inverno, blush, batom, às vezes pra aumentar, né? Os lábios. O iluminador, né? Então, o batom agora pro inverno, tá usando tanto cores nude, né? Como vermelho, por exemplo. Tá muito em alta, né? O vermelho. Depende muito da mulher, né? Do que ela gosta. Mas tá usando bastante nude, vermelho, cobre. Blush não muito marcado, laranjinha. Rosé, fica muito bonito. Mas pro dia é isso daí mesmo. Cores mais neutras, né? E a oriental aqui, sem iluminar muito, sem colocar iluminador muito brilhante, né? Tem que ser um iluminador mais opaco. Legal. Pra gente finalizar, então, pele do rosto de maneira geral. Então, blush. Quais são as dicas até pra passar. Quer dizer, a gente sempre fica na dúvida, né? E pra tirar o vermelho que você comentou. Isso. Pra neutralizar o vermelho, é corretivo verde. Mistura o corretivo verde com o corretivo do tom da pele dela. Corretivo verde? Isso. Ele é verde mesmo. Mas como mistura com o tom da pele dela, então ele vai ficar um verde bem clarinho. Dá pra gente fazer rapidinho? Dá. Eu fiquei curiosa agora, gente. Olha lá. Ah, tem até ali. Mostra pra gente, Marcelo. Olha os tons aqui. É bem verde mesmo. Só que assim, olha. Isso. Olha que legal. Perfeito. Pode ir. A gente vai misturar. A gente pega um pouquinho do tom da pele dela. Pra ela não ficar verde, né? Daí a gente vai aplicando só na região. Muito interessante. Nunca tinha ouvido falar. O vermelhinho. Às vezes a pessoa tem, né? Alguma cicatriz, alguma manchinha. Isso. Adolescentes, né? Aquele monte de espinha. Adorei essa sugestão. Mancha... Mancha... Manchinha vermelhinha, corretivo verde. Manchinha marrom, corretivo amarelo. Mesma coisa. O corretivo amarelo com o tom de pele. Mistura. Dá uma misturada. Muito interessante. Então, nós corrigimos. Passamos base, pó, as dicas do olho e o batom. A Andréia Vieira já deu algumas dicas também de cores nesse inverno. Quero agradecer demais sua presença, viu, Andréia? Quero agradecer muito sua presença, viu, Priscila? Olha, ficou bem legal. Ele neutraliza bem, né? Adorei essa dica. Os contatos estão na tela, se você quiser tirar outras dúvidas, trocar informação, bater papo, tá aí o telefone do Agnaldo Cabelos. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai para o intervalo e continuando, então, aqui com a maquiagem, você aproveitando as últimas dicas, os últimos momentos. Daqui a pouquinho eu volto com uma luta. Já, já. E a gente vai para o intervalo e continuando, então, aqui com a maquiagem, você vai para o intervalo e continuando, então, aqui com a maquiagem, você vai para 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 a ma